A Polícia Federal apreendeu na fronteira uma carga valiosa de celulares, celulares todos esses que vinham do Paraguai. Ô, dessa vez, Fidel Varenga, a polícia não considera uma apreensão de rotina, não. Foi tanto assim? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo, ao Paraná no Ar, nessa quarta-feira. Oi, Rivá, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Exatamente, não foi uma apreensão de rotina porque, segundo a Polícia Federal, câmeras de monitoramento ali na aduana, que faz a fronteira ali com o Paraguai, aqui do lado brasileiro, flagraram, e elas são câmeras inteligentes, flagraram a participação de um veículo que passava ali na aduana com muita frequência. E ela soou um alarme ali para os policiais, os policiais notaram que um carro, então, teria ido ao Paraguai durante a manhã, e aí os policiais, já de prontidão, ficaram esperando que esse carro retornasse, porque ele tinha feito por vários dias esse mesmo trajeto, e os policiais, claro, desconfiaram. Então, esse veículo, algumas horas depois, retornou, passando ali pela aduana, retornando aqui ao Brasil, os policiais, então, pararam o veículo, fizeram uma vistoria, acabaram encontrando no fundo falso, na frente ali, onde fica o som do carro, e encontraram uma grande quantidade de celulares. 50 celulares da marca Apple, cada um avaliado aí em mais ou menos 10 mil reais. Tudo foi apreendido, e segundo a polícia, a mulher que dirigiu o carro, uma mulher de 37 anos, também foi presa e encaminhada à delegacia da PF aqui em Foz. Riva. O tal do crime de descaminho, né, que ela acaba cometendo. Oh, rapaz, é celular, hein? É celular. No console do carro, né? Tava ali tudo prontinho. É só pra bandidagem perceber o seguinte, que a Polícia Federal, a Receita Federal, os agentes da aduana trabalham com inteligência. Eles têm equipamentos pra isso, e às vezes eles vão deixando acontecer, pra pegar o peixe grandão. É isso. Deixa acontecer, agora é hora de pegar, vão, pegam, flagram, e aí, acabou. Aí já era. Tem muita gente que encomenda, né? Tem muito celular desse que vem dessa forma. Meu Deus.